Uuuuh! Olá, alunos do YouTube! A gente tem muito medo do desconhecido, não é verdade? E é por isso que a gente tem muito medo de apresentar trabalho Se você se sente travado na hora que apresenta trabalho, esse vídeo é pra você Se você pega a folhinha e começa a tremer na frente de todo mundo E pensa que vai pagar o maior mico, esse vídeo é pra você Eu vou contar algumas experiências aqui Eu, graças a Deus, eu tenho o dom de falar com as pessoas Eu gosto de me comunicar, pra mim é muito fácil Mas, quando eu estou sendo avaliada por alguém e obrigada Eu juro que dá uma tremida nas minhas pernas Sabe? Você fica tremendo também quando você vai apresentar trabalho? Eu te entendo E eu entendo também lados mais críticos ainda Lados mais críticos que Preferem tirar zero do que apresentar trabalho Então, vamos lá! Como eu dei aula, né? Poxa vida, eu tive inúmeras experiências disso Vamos lá compartilhar as experiências? Dentre muitos anos em sala de aula, eu passei 14 anos dando aula E eu vou chamar de João e Ana, dois casos que mexeram muito comigo Vários alunos tinham muita vergonha, ficavam nervosos e tal Mas esses dois casos mexeram comigo O João e a Ana, eles não conseguiam apresentar trabalho Porém, a Ana, eu fui professora da Ana, sei lá, uns 3, 4 anos E ela preferia tirar zero Ela era muito introspectiva, ela não se comunicava muito com as pessoas A Ana, ela um dia teve muito contato comigo E ela resolveu pedir ajuda Depois que ela cresceu, mas eu lembro que ela preferia tirar zero Então, quando você entrega um trabalho que tem que apresentar Você entrega o trabalho, metade da nota é da apresentação Metade da nota é do trabalho Então, ela perdia a nota da apresentação E eu fui conversando com a Ana, fui conversando com a Ana Um dia, a Ana falou pra mim, né? Que ela tinha essa dificuldade, mas ela queria perder esse medo E é isso que você tem que fazer Você tem que dar o primeiro passo A Ana tinha muito medo de não ser aceita num grupo A Ana não tinha muitos amigos, então ela era muito introspectiva Um dia ela conversou comigo Um dia ela conversou comigo No particular E ela falou Professor, eu quero ter amigos Me coloque nos grupos Porque eu não tenho coragem Porque eu sempre sou a última a ser escolhida A partir de então Porque se você não fala A gente não sabe E nós, professores, temos medo também de ultrapassar o limite, sabe? Então, ai, ela não quer Ela não quer, ela vai fazer sozinha Então, não vou colocar ela num grupo E um dia ela pediu isso pra mim Foi muito legal A partir de então Eu sempre colocava ela em algum grupo Eu sempre comecei a escolher os grupos E colocava, encaixava a Ana em algum grupo Foi muito legal Porque ela se esforçou bastante Ela ficava até vermelha, sabe? E ela se esforçou bastante Ela começou até a ter amigos Ela começou a ser legal com as pessoas E no começo ela não tinha Ela não apresentava trabalho E eu comecei a pedir pra ela Só vá lá na frente Vá Simplesmente vá E eu lembro o primeiro trabalho que ela falou Ela só ia, tremendo Ela não falava nada Porque ela travava E eu, logicamente, dava uma notinha pra ela Não pela apresentação Mas pela força de vontade dela Qual era o comprometimento dela Ela tava tentando E foi muito legal Porque ai a Ana Começou a ter amigos E eu lembro a primeira vez Os amigos começaram a perceber Saber que ela estava se esforçando E os amigos começaram Então A ficar quietos Sem fazer piadinha Sabe? Então toda ação que você tem Gera uma reação, né? E você tem medo de ser julgada Você de ser julgado De ser feio De ser diferente Mas todo mundo é bonito Né? Cada um tem sua beleza O professor tá ali pra avaliar O seu esforço Se você tem um trabalho Pega o trabalho Faz A Ana fazia o trabalho Tá? Sempre fez E faça o trabalho Estude esse trabalho Porque você tem medo do desconhecido Você tem medo Mas e se a professora perguntar alguma coisa A professora só vai perguntar alguma coisa Se ela perceber que você não fez o trabalho Que você fez um ctrl-c Um ctrl-v A primeira vez que ela falou O trabalho dela Foi muito difícil Ela tremia Ela tremia E Mesmo assim No final Né? Eu ainda ajudava ela Falava Ah, entendi É por causa disso, disso, disso E ela Ah, é Daí ela retomava E aí Ela Tremendo Tremendo Terminou aquele trabalho Todo mundo Aplaudiu a Ana Naquele dia Foi tão legal Tão legal Já o João Né? Que eu falei aí Que é nome fictício Tá, gente? O João entrou Já estava no terceiro ano Do ensino médio Ah, não Primeiro ano Do ensino médio E eu falava com ele Eu tenho esse jeito Muito brincalhão Que eu falo Oh, faz isso Não é que eu estou sendo agressiva Com a pessoa Mas Algumas pessoas podem Ver como agressão Sabe? E eu falava assim Oh, mas me veja bem Como é que é E não sei o que E um dia Ele se sentiu Ofendido Foi lá E reclamou de mim Para Coordenadora pedagógica Não sei E aí eu chamei o João Para conversar Falei João É que a professora É assim Assim Assado A professora Quer o teu bem A professora Quer que você se solte Então a professora Faz isso Para ver se você Pega um exemplo Da professora Vamos tentar? Vamos ir? Vamos indo? Não Ele não ia Não ia Não ia Os colegas Os colegas Em horas de leitura Ele lia Da mesa dele E eu perguntava Comecei a perguntar Outras táticas Se ele queria apresentar Da carteira dele Não João Não queria E João Não Nem fazia Outros trabalhos Diferente da Ana A Ana Pelo menos fazia Só que aí A galera Também Da sala Foi legal Porque um grupinho Começou a chamá-lo Então se você é uma pessoa Que não tem dificuldade Para apresentar trabalho Chama aqueles Que você acha que tem Até hoje Eu sou assim Sabe? Se eu estou na academia E chega uma pessoa nova Eu dou boas-vindas Eu converso com as pessoas Porque eu fico imaginando A dificuldade que ela tem De estar ali Então na escola também Tem pessoas que tem Essa dificuldade Se você não tem dificuldade Você Chama a pessoa Para perto de você Se coloque no lugar da pessoa Eu costumo dizer Que se a gente fizer O primeiro mandamento de Deus Que é amar aos outros Fica muito mais fácil Porque com o amor Pelo amor Ao seu colega Que tem muita dificuldade Você pode chamá-lo Você pode salvar a vida dele Porque ele vai precisar trabalhar Ele vai precisar falar com as pessoas E aí? Como é que fica? Já no primeiro ano do médio A Ana já era Sei lá Ela estava Já no Oitavo ano Não lembro E aí Eu comecei a conversar com ele Sempre no particular Porque se eu conversasse com ele Chamasse a atenção dele Na frente dos alunos da sala Ele ia se sentir muito constrangido E eu só falava Só vai lá na frente Por favor A prof te dá nota Né? Pela apresentação Não precisa você falar nada Aí ele foi lá na frente dos alunos da sala Foi indo Aí não desenrolava Ficava quieto Eu perguntava toda vez Se ele queria falar alguma coisa Ele dizia que não Ele dizia que não E um dia ele leu Ele não apresentou o trabalho Ele só leu E pronto Não perguntei nada Então é uma evolução Então pra você que tem vergonha De apresentar o trabalho Eu tenho outros vídeos Que eu vou passar rolando aí Colocar rolando aí De dicas Pra você apresentar o trabalho Mas o que eu posso falar pra você É que não é fácil Não vai ser fácil Tá? Porque você perder a vergonha A timidez Que você tem desde criança É muito difícil Mas você tem que tentar Você tem que dar o primeiro passo Primeiro passo O que que é? Fazer o bendito do trabalho Faz o trabalho bonitinho Segundo passo É estudar esse trabalho em casa E se você não conseguir ir lá na frente É uma outra história Mas se force Tente Se esforce Tente todo dia Nem que você levante e fale Professora, eu não consegui Vou me sentar Porque a professora vai ver o seu esforço É isso que nós professores vemos A evolução A sua evolução Olha que lindo que foi A Ana Nossa Terminou aquele ano com amigos Começou outro ano feliz E apresentando os trabalhos mais lindos Dedicados Ela tinha um caderno lindo E ela só faltava isso pra ela Já o João Nome fictício O João Ele se esforçou em ir Foi mais demorado Ele era muito mais tímido Que a Ana Sabe? Mas um dia ele leu Ele nunca apresentou De fato O trabalho E tal Fez aquela apresentação Mas ele se esforçou Não sei o que aconteceu com ele Hoje em dia Porque eu não sou mais professora deles Não sei o que aconteceu Se ele reprovou Se ele não reprovou Mas pensa assim A gente tem uma história Mas pensa assim A gente tem uma história Cada ser humano Tem uma história Cada ser humano Foi educado Por uma família diferente Modos diferentes De ver a vida A gente não sabe O que aconteceu Na infância Desse ser humano Pra que ele tenha Tantos traumas E cada um de vocês Que está me assistindo Tem seus probleminhas Que vocês vão levar Pro resto da vida Ou não Vão chegar na minha idade Vão tentar resolver Esses problemas E essa época Escolar É uma época Muito importante Pra você se desenvolver Intelectualmente Pra você se desenvolver Emocionalmente E pra você se desenvolver Profissionalmente Nossa Profissionalmente Já É Já Porque através Da sua inteligência Você pode qualquer coisa E através Da sua força de vontade Você aí Tá me assistindo Que tem vergonha De apresentar trabalho É força de vontade É dia após dia Tentando Não tenha preguiça Ah Eu vou apresentar Não vou apresentar Mesmo Não vou fazer Vai tirar zero Melhor tirar 50 Metade da nota Ou tirar zero É melhor Pelo menos Ir lá Na frente Sem falar nada Vai pagar um mico Será Ou os seus colegas Vão começar a ver Que você tá se esforçando Será Que é um mico mesmo Eu me esforçar Seja você A mudança Que você quer Dê o primeiro passo Pra você ver O que que vai acontecer Como é incrível Tudo Tudo que vai acontecer Na sua vida E depois vem aqui Me contar O que que aconteceu Se você quer mais dicas Rapidinhas E mais certeiras Também me siga No Instagram Que eu dou dicas Na hora Pra você que me pergunta E é isso Tá Instagram tá passando aqui Inscreva-se no